Cabrini vem ao Amazonas e sabe Deus, né gente, que pode acontecer, ele vem, ele vem, Roberto Cabrini vem ao Amazonas, não sei ainda qual é a data, vou informar pra vocês a data dos nossos redes sociais, quem tiver interessado em assistir a palestra de Roberto Cabrini que fala, não basta ter pauta, tem que ter coragem, não basta ter pauta, tem que ter coragem. O que você tem que fazer pra poder obter as informações sobre a palestra do Roberto Cabrini? Curtir a página do Facebook da TV em Tempo e seguir a TV em Tempo online, arroba TV em Tempo online no Instagram, todas as informações da palestra de Roberto Cabrini estarão nas nossas redes sociais, então você tem que ir correndo lá, seguir arroba TV em Tempo online e no Facebook TV em Tempo. As nossas equipes, a mídia social, que é a Iane Souza, tá lá já seguindo, curtindo com você lá a página, ligada lá no Instagram e no Facebook da TV em Tempo pra poder responder as suas dúvidas, então qualquer dúvida que você tenha, você vai perguntar lá nas redes sociais, vai lá no Facebook e vai lá no Instagram, não perca essa oportunidade. A única coisa que eu vou te antecipar é que pra você poder assistir a palestra de Roberto Cabrini, você precisa de 2kg de alimentos não perecíveis, ok? Dia, tudo que você... Olha só essa oportunidade pra quem é estudante, oportunidade pra quem tá estagiando, pra quem quer entrar na área de jornalismo e não sabe que é uma inspiração, Roberto Cabrini é inspiração. Então, todas essas respostas, toda a experiência dele no Conexão Repórter, tudo que ele tem e que ele viveu na área jornalística, ele vai mostrar pra você nessa palestra e a gente vai tentar ocupar aí, pegar as horas pra poder compor cargo horário pra você, tá? 11h50, a gente vai até 12h30, diretor, sabia? Ah, ainda tem 3 bakes pra pagar. Oi, gentileza, oi, Ed. Oi, tudo bem, mãe? Eu pensei que tava achando que a gente ia acabar no meio-dia ainda, diretor. E aí, bom dia. Olha, ele tá com abuso, ele tá pervertido hoje, ele tá perguntando de mim se eu quero dirigir o programa. Tá abusado ele. O que a gente vai fazer hoje, Ed? Então, gente, bom dia a todos vocês. Hoje nós vamos estar fazendo aqui o filé de soja, né, que nós vimos no programa passado. Na quarta-feira passada nós trouxemos um purê de abóbora e tava com filé de soja. E hoje eu vou ensinar como fazer o filé de soja super fácil. Mas tava com molho de amora. Tava com molho de amora. Esse aí é cebolado, que é bem simples, todo mundo tem cebola em casa, então dá pra fazer essa receitinha. Pra você, então, tá aí substituindo a carne, né, de animal, origem animal, com a proteína de soja, que isso aqui também é cheio de proteína, mas é de origem vegetal. Proteína vegetal. Isso. Tá temperado com o que essa carne aqui? É, vamos lá. Pra você fazer essa carne de soja, você vai precisar do filé de soja que você compra na casa de produtos naturais. Ela é muito parecida com uma carne mesmo. Olha, tá? Muito parecida com filé de carne. Você vai pegar esse filé, você vai cozinhar no shoyu, viu, Márcia? Na panela de pressão, com cebola, com alho, tá? E shoyu. E isso aqui é o quê? Isso aqui é... Tempero desidratado. Tempero desidratado, isso. Tempero desidratado, tá bom? E aí você vai pegar, cozinhar por 20 minutinhos. Essa carne de soja com shoyu, cebola, alho, tá? E tempero desidratado que você encontra em qualquer casa de produto natural. Até lá não é de sabor natural, tem, tá? Exato, porque lá agora tem um empório pra você. Tem um empório também. E aí, gente, depois que você cozinhou, que já é a minha carne aqui, a minha realidade aqui, ó, a carne já está cozida, tá bom? Já está cozida aqui e agora nós vamos então selar aqui no pouquinho de azeite. Vamos lá colocar o azeite, tá? E aí, gente, nós vamos pegar essa carne, né? Vamos fazer um... fazer agora um bife acebolado dela, tá bom? E pra ela ficar um pouquinho mais escura, eu vou sempre colocando shoyu, tá? Viu, Márcia? Pra ela ficar um pouquinho assim, ó, como tá aqui, ó, eu vou colocando shoyu. Pra ficar parecendo bife mesmo, né? Vou deixar ela selar bem aqui, aí eu vou já colocar aqui. É só uma demonstração, né? E shoyu fica uma delícia, né? Aí você pode estar fazendo em casa com uma quantidade maior aí, pra quem é intolerante, né? Ou mesmo quem não pode comer carne no momento, tá passando por algum problema de saúde, pode ir lá na casa de produtos naturais e você já compra esse filé. É só hidratar e fazer que ele fica saboroso, tá, gente? Então, aqui, ó, você vai fazendo aí, né, em casa e vai colocando um pouquinho de shoyu, que é pra poder ele ficar com... E já é o sal também. E já é o sal, isso. Você não precisa colocar mais sal, não, tá? Você não precisa colocar sal. Você vê que a Ed botou só ervas, uma misturinha aqui de ervas. Aí colocou o bife em cima, o bife de soja e agora tá colocando o shoyu sem colocar sal. Sem colocar sal. Quem gosta de muito alho, a gente pode botar um alho aí pra poder gratinar e põe em cima o bife. Só que como eu já cozinhei com alho, né, com alho, cebola, eu já cozinhei, ele já tá bem temperado, tá bom? E aqui aí eu finalizo, né, se você for na hora lá, quando você for finalizar, finalizar aqui, deixa eu pegar um garfo, é melhor, né, Márcia? Tá aí o garfo, pode pegar. Você finaliza com a cebola, tá, pra ficar... A gente coloca a cebola mesmo aí junto com o bife, pra poder pegar o gosto. Bife acebolado. É igual o bife de carne normal, gente, vocês estão vendo, né? É, bem parecido, até o preparo também. Quer botar tudo, Ed, logo? Ou não? Não. Não precisa não, né? Não, vou só fazer... Já tem bastante aí, né? Uhum. E aí coloca a cebola, pode ser cebola roxa, pode ser cebola branca. Pode ser cebola roxa, a cebola que você... Porque ela já tá bem temperada, ela já passou pelo cozimento, né, ela já passou pelo cozimento, ela já tá bem temperada agora mesmo, só pra ela dar uma selada, né, com o azeite e o shoyu. Pra ela ficar bem mais saborosa. Entendi. Porque ela já tá cozida, né? Ela já tá cozida. É só pra dar aquela gratinada. É isso. E aí coloca a cebola aí, né? Isso. Esse filé você pode estar fazendo com molho de amora, pode estar fazendo ao molho bechamel. Tem que ensinar o molho de amora. Eu vou ensinando aqui alguns dias outro molho, outro momento que eu vier. O bechamel é molho branco? É, molho branco com noz moscada. Ah, o bechamel é molho branco com noz moscada. Delícia. Muito gostoso, pode ser também com castanha, tá? Lembrando que o Ed Sabor Natural fica lá na Avenida Mário Ipiranga, número 54, Adrianópolis. Isso mesmo. E lá, além de comida saudável, você também pode comprar os produtos que a Ed faz, as refeições, no empório. Porque bem na entrada do restaurante, ela fez um empório lá. Tem passas, tem xilitol, tem todos os tipos de temperos que você gosta. O que mais tem? Tem castanhas, tem açúcar de merada, açúcar de merada, sal rosa do Himalaia já moído. Ou seja, tudo que você precisa natural, de origem vegetal, não tem nada de origem animal, lá na Ed. E você pode se alimentar saudável e gostoso, viu? Porque a comida é gostosa. Deixa eu esquentar aqui essa daqui, Márcia, pra você provar, porque é bom quentinho, né? Isso é, mas a gente come frio também. É, come. Não tem problema não. Então, gente, já tá finalizando aqui, ó. Já tá bem... Tá, vou botar um pouquinho mais de azeite só pra... E aí é só isso, olha. E são dois vale-almoços, você liga pra cá pra poder ganhar dois vale-almoços lá no Ed Sabor Natural. Não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Se tiver alguém já na linha, a gente já faz sorteio agora pra eu liberar a Ed, que eu sei que a Ed deve estar doida pra querer ir pra voltar lá pro... É verdade. Pro restaurante. Deixa eu ver como é que ficou. Esquentei um pouquinho. Obrigada, me dá aí esse gato, pra poder cortar aqui, só um pedaço. Queres uma cebola ou não? Não, só pra eu ver aqui como é que ficou o gosto. Então, gente, olha, comida saudável, ela é super fácil de fazer, né? Só você usar o ingrediente certo que a combinação fica deliciosa, tá? Então, vamos dar uma oportunidade, viu, Márcia, pra você experimentar novos sabores. Agora, Márcia, lá no Ed Sabor Natural, você, toda segunda-feira, nós estamos com um projeto pra você ficar sem carne. Então, escolha aí, segunda-feira, pra você não utilizar nada de produto de origem animal. Hashtag segunda sem carne. Isso, hashtag segunda sem carne. Você pode ir lá comer por R$19,90, à vontade, quantas vezes você quiser, pra você experimentar novos sabores, viu? Então, é o Ed Sabor Natural trazendo essa novidade aí pra você. Isso é muito bom, Ed! Isso, pra ajudá-los aí a ficar um dia sem carne. Um dia sem carne, aí você vai lá e come à vontade, mas pega o prato, se serve, só se serve uma vez. Não, pode se servir à vontade. É mesmo, Ed? Por R$19,99, você come à vontade lá no Ed Sabor Natural, toda segunda-feira. E ontem tinha aquele salpicão, que é o meu predileto lá. Hum, delícia! Tem ligação na linha? A gente vai fazer agora o sorteio, Ivã? Vai fazer o sorteio agora? Ah, olha, todas essas receitas, todas essas receitas que a gente dá aqui no Ed Sabor Natural, no lugar de alimentação saudável, no nosso menu saudável, nosso quadro menu saudável, estão disponibilizadas, todas as receitas estão disponibilizadas nas nossas redes sociais. Você tá em casa, fez a comida da Ed, fez a receita, faz um videozinho. Olha, hoje eu usei a receita da Ed aqui em casa. Eu fiz o molho de... o molho de maionese, eu fiz ali a abobrinha. Faz o vídeo e manda pra gente, pra gente postar aqui no nosso programa, tá? Vamos pro bairro de Flores. Não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Atenção, alô! O lugar de comida saudável, atenção, alô! Ed Sabor Natural, o lugar de comida... É de Sabor Natural, o lugar de comida... Eu acho que comida feliz, ela disse, lugar de comida feliz. Não deixa de ser comida feliz, né, Ed? Quem tá falando? Alô? 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 Lugar de alimentação saudável, foi isso que você falou? Isso, alimentação saudável. Tá, tá bom. Diretor, valeu, diretor! Valeu! Fala com a nossa produção. Tá muito baixa a ligação, não tô conseguindo ouvir direito. Mas fala lá com a nossa... Ah, meu Deus! Diretor falou com a outra pessoa, com a Nilza! Olha, 11 horas e 59 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando aqui o nosso programa. Obrigada, Ed. Obrigada a você. Tá uma delícia esse bicho, viu? Obrigada. Eu vou aproveitar pra chamar uma dica do Valdir do Ipermeno. Fala aí, Valdir. Alô, Márcia! É hora de falar do HM50! É o novo frasco, o novo rótulo, a nova embalagem do Ipermeno pra 2019 já chegou. Veja agora como a dona Zumira chegou em nossa loja lá na cidade do Recife. Dona Zumira, como é que a senhora estava antes de tomar o nosso HM Ipermeno? Eu tava rindo, eu tava que não podia andar, aleixada, sem poder nem arrastar a perna, todas as duas. Eu vim pra aqui a pulso, sem poder andar, não tô dizendo. Eu arrastava a perna e quando chegava no canto queria me sentar porque eu não aguentava ficar em pé. Graças a Deus é com que eu tô quase boa. É coisa sem remédio, eu não vou mentir. Porque eu tive doente, quase aleixada, eu não podia andar, não podia nem pisar com joelho inchado assim, todas as noites. E você vai ficar aí sofrendo? Compre agora o seu novo Ipermeno. Ele está em promoção exclusiva para os 10 primeiros que ligarem agora. Um frasco custa R$ 80,00. Mas levando 3 frascos, você só vai pagar R$ 150,00 em 3 frascos. Ligue agora! 9-9400-0058 9-9400-0058 Dia 9 e 10 vai ter Teleton. E você já sabe como contribuir? Então aprende aí! Oi, Tonzinho! Oi, Nina! São os dois bonequinhos do Teleton. Pessoal, o programa Teleton acontece nos dias 9 e 10 de novembro. Mas este ano, o Teleton é muito maior do que tudo isso. O Teleton agora é uma campanha que já está no ar. Então se você ainda não doou, está perdendo tempo, hein? Porque todos os canais de doação estão abertos e esperando você doar. E olha, é muito fácil. Olha só! Agora é possível doar para o Teleton de várias maneiras. Com celular ou fixo pós-pago, ligue 0500-123-4505 e doe 5 reais. Se o seu telefone é pré-pago, não tem problema. Acesse teletom.org.br e doe via boleto bancário, cartão de crédito ou débito em conta. Você também pode doar por SMS. É só mandar a letra T para o número 28127. Este ano, até pelo WhatsApp, você pode doar para o Teleton. É só salvar o número 11995398118 nos seus contatos. Enviar uma mensagem com a letra T e seguir as instruções. Vamos juntos fazer um Teleton extraordinário. Viu como é fácil ajudar a aceder? Então doe agora e vamos juntos fazer um Teleton extraordinário. Doze horas e dois minutinhos. Você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, fica ligado que a gente vai trazer para você a denúncia da comunidade. E a denúncia da comunidade foi feita pelo Vanderlei Modesto. Presta atenção porque o governo atual retirou os maquinários que estavam trabalhando no loteamento Agnos Day, depois da derrota no pleito de 2018. Quem traz as informações para a gente é o homem do sapato azul, Vanderlei Modesto. O sonho de ter a rua asfaltada durou pouco. Pouco mais de 15 dias. Os moradores da comunidade Agnos Day foram surpreendidos com o sumiço das máquinas. Vieram e não terminaram a obra. Ficou até pior porque tiraram o asfalto e ficou esse barro aqui. Por aqui não ficou nada. Placa, trabalhadores, o que ficou foi o descaso e a falta de respeito com o cidadão. A equipe do governo do estado tirou o asfalto, quebrou os canos e deixou um caos para quem vive aqui. Aqui na rua 26, vejam só o que foi que aconteceu. Passou a terraplenagem e aí esse carro aqui, zero quilômetro, ficou na garagem. O dono tem que ir trabalhar de ônibus. Quer dizer que o seu esposo agora vai trabalhar de ônibus deixando o carro em casa. É porque ele não pode sair agora que é alto, né, para te descer, para a gente descer. Mas não pode sair. Porque eles vieram no dia, no outro dia eles já não vieram mais. Só fizeram piorar mais a situação que estava. Para mim ficou pior, né? Porque a gente não tem como agora sair. Nem sempre as promessas de campanha são cumpridas, ainda mais quando o candidato é derrotado. Foi justamente o que aconteceu aqui, na zona norte de Manaus. Segundo os moradores, às vésperas do segundo turno da eleição, uma equipe da CEINFRA do atual governo do estado esteve aqui, prometendo infraestrutura. Detalhe, o povo teria que votar no atual governador para a reeleição. As máquinas estavam metendo o asfalto, fizeram a terraplanagem. E aí quando passou a campanha a gente ficou abandonado. Uma vergonha. Uma vergonha para nós aqui. No termino da eleição as máquinas sumiram. Eu acho que abriu o buraco e enterraram as máquinas tudinho e as máquinas sumiram. Nossa equipe procurou a Secretaria de Infraestrutura, que não tem resposta até agora. As imagens são de Adamo Afilho. Reportagem de Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul, para o programa Agora. Agora, sabe o que me deixa chateada? A competência para asfaltar a rua é da prefeitura. É o prefeito que tem que asfaltar. Porque a competência está lá determinada na Constituição Federal. Aí o candidato ao governo do estado da reeleição resolve interferir na competência do município para fazer obra eleitoreira, porque essa que era a intenção, mostrar por meio do asfalto, tentar angariar voto, tentar conquistar voto da capital fazendo asfalto. E a gente vê um governo vingativo no dia seguinte. Essa que é a realidade. É um governo vingativo. Porque nas vésperas da eleição eles fizeram essa arte. Isso aqui é uma arte. E olha o que eles fizeram na calçada. Na calçada da garagem do morador. Traz a imagem para mim. Fizeram uma calçada. Ele tinha ali, claro, um declivezinho para poder sair de casa. Olha o que é isso, gente. Rasparam ali, saíram cortando o asfalto e fizeram uma calçada na garagem do morador. Isso é um absurdo. Cadê o intuito de missão? Cadê o intuito de missão, de poder trabalhar por missão pelo povo? Não é essa a intenção do gestor, do governante? Independente dele estar no governo ou não. Porque ser político é uma missão. Você tem que ter uma missão pública para poder ser político. Aí larga a piste na rua, de qualquer jeito, como se fosse uma calda. Joga o piste na rua e faz uma arte danada. E no dia seguinte das eleições tiram as máquinas e deixa todo mundo, olha, Ah, vão se virar. Vocês não votaram em mim mesmo, né? Então vão se virar. Porque ele perdeu na capital. Uma vitória, uma derrota esmagadora na capital. E fez a mesma coisa lá em Cacau-Pireira. Lá em Cacau-Pireira, ele passou também um asfalto, que o Vanderlei Modesto também esteve lá, de papel, né? Era um asfalto feito na batedeira, praticamente. Jogou ali, olha, borra de café. Pegava assim, quebrava na mão. Que isso? Que fim trágico para uma carreira, né? Que fim triste para uma carreira. Um homem desse, que tem toda uma história no Amazonas, tem toda uma história na política, termina a carreira desse jeito. Podia ter terminado sem a candidatura à reeleição. Terminava bonito. Já tinha trabalhado ali, cobrir, cobrir, para cobrir ali o tempo que estava como prefeito, como governador tampão. Mas aí termina e termina mal. Um governo vingativo deixou as pessoas na mão. Essa que é a realidade. Deixou todo mundo na mão. Não está certo isso. O que é isso, hein? Olha só isso. Isso é um absurdo. O pobre do morador que fez a calçadinha lá para poder sair com o carro, o carro está trancado dentro da garagem e ele está trabalhando de ônibus. Porque o governo do estado entrou na competência da prefeitura e fez uma calçada na rampa que o morador tinha feito para poder entrar na garagem. Tem gente no telefone, eu quero falar com os moradores. Tem moradores do Nova Vitória que estão reclamando a mesma coisa. Que estavam lá as máquinas para fazer a obra, tiraram as máquinas e agora está todo mundo à mercê da boa sorte. Aí no Nova Vitória foi a mesma coisa, não foi telespectadora? Tem telespectadora na linha do programa, a gente para o que está fazendo para conversar com você. Alô? União da... Bom dia. Oi, boa tarde. União da Vitória também, foi a mesma coisa. Me conta aí, como é que está a rua? Foi a mesma coisa. É, fizeram a principal e as ruas dos bairros ficaram todas, algumas ruas sem fazer. Algumas ruas sem fazer. Baixa o volume do seu televisor, que eu estou te ouvindo aí pela tua televisão, me fala só comigo pelo telefone, senão vai dar delay, tá? Vai dar um atraso aqui. E as ruas estão por fazer, mas estão esburacadas, como é que está o esgoto, como é que está tudo aí? Não existe esgoto, né? Não, o União da Vitória não existe. Não, só fizeram o asfalto mesmo. E o esmeio-fio também não existe. As máquinas, tinham máquinas também aí, foram embora depois das eleições? Minha, foi. Tudo já foi embora depois da eleição. Um absurdo isso, viu? Obrigada, telespectadora, que fala com a gente lá do Grande Vitória, União da Vitória, o Tô também corrigindo aqui, União da Vitória. E eles estão trazendo para mim essas informações porque é o dia depois da eleição, né? A derrocada do governador, do governador que estava candidata à reeleição e foi derrotado. E a gente traz para você a situação, a situação também no União da Vitória, que é igual a essa da reportagem do Vanderlei Modesto, tiraram as máquinas no dia seguinte, segunda-feira, amanheceu sem máquina. Segunda-feira amanheceu tudo sem máquina. Você que está aí do outro lado, que está enfrentando esse problema, faz uma filmagem, faz um vídeo ou tira fotos da sua rua e manda para o nosso WhatsApp. O 992070090, que a gente vai denunciar para o Ministério Público. Hã? Ficou pior que o tapa. Claro, o Carlinhos está dando a contribuição dele aqui, muito oportuna. Ficou pior, ficou pior do que estava antes. Era melhor que não tivesse feito nada. 992070090 é o nosso WhatsApp para você mandar o vídeo da sua rua, para mandar a foto da sua rua, que a gente vai mandar a equipe hoje. Hoje, a gente vai mandar hoje. Se você mandar a sua denúncia pelo WhatsApp agora, durante o programa, a gente manda a equipe lá hoje. União da Vitória está ligando, os bairros que estavam com serviços da competência da Prefeitura para ganhar voto, a população não se engana mais, não adianta que a população não se engana mais, e o prefeito já fez um pronunciamento dizendo que vai fiscalizar todas essas ruas que o governo do Estado foi lá fazer a bagunça e deixou a bagunça para a Prefeitura arrumar? Que teoria é essa? Tu entra na casa da pessoa, entra na casa do outro, faz uma bagunça e deixa a bagunça para o prefeito arrumar. Ah, faça-me o favor. União da Vitória, Parque São Pedro, também acabou de manifestar aqui, também dizer que ia acontecer a mesma coisa, Santa e Telvina, Cacau Pireira também, como a gente tinha anunciado que isso ia acontecer, que as obras iam ser paralisadas no momento em que percebesse que não tinha mais voto, Cacau Pireira, Santa e Telvina, Parque São Pedro, União da Vitória, São Francisco, o Tônico está dizendo aqui que aconteceu a mesma coisa, já tem foto que o telespectador mandou pelo WhatsApp, roda para mim aí, qual é a foto? Olha isso, olha isso, só na metade, gente. Vou te falar, viu? Que coisa feia, né? Feio para o político terminar uma carreira desse jeito. Feio para o político terminar, feio para o político terminar desse jeito, viu, minha gente? Feio, feio, foi um fim de carreira triste, vou dizer uma coisa. Doze horas, e é esse, eu não vou falar isso, doze horas, doze horas e doze minutos, doze, doze, você que está aí do outro lado, doze horas e doze minutos, você que está aí do outro lado, liga agora, manda mensagem agora para o WhatsApp, porque isso é um desrespeito, isso é um desrespeito com a população amazonense, é um desrespeito, a gente não vai deixar isso barato. Não dá para você entrar na casa do outro, invadir a competência da prefeitura no asfalto, invadir a competência da prefeitura, fazer uma bagunça na rua e aí sair e dizer, ó prefeito, arruma lá, porque estou de saco cheio, ninguém votou em mim e eu não vou, não quero mais saber de nada, tá? Mandei não votar em mim, porque eu também não vou terminar a rua. Cortei a rua toda, joguei o piche, joguei o piche e agora também não quero mais saber de nada. Então fica claro que a intenção, fica clara aqui, clara a intenção do candidato à reeleição, derrotado, né? Que era querer voto. Como ele não ganhou, ele não vai terminar a obra. Que isso? Que que é isso? Que teoria é essa da cabeça da pessoa? Eu não ganhei, vou tirar as máquinas e não vou mais fazer nada. Não votaram em mim? É essa a teoria? Que teoria, né? Teoria precária isso, viu? Teoria precária. Vou dizer uma coisa pra você. Como é que pode fazer isso? Bagunçou a vida de todo mundo. Bagunçou a vida do cidadão. O pobre coitado compra o carro. O pobre compra o carro, faz a garagem lá com declive e não consegue mais usar o carro porque tá com uma calçada. Os funcionários lá do governo fizeram uma calçada. Tem mais uma foto aqui? Encha a tela. Encha a tela com a foto. Coloca a foto aí. Olha isso. Quer dizer, a pessoa que anda de moto, que anda com o seu carro, vai deixar o carro todo cheio de piche? Gente, que teoria é essa do servidor público? Ele é servidor público. Ele ainda tá no poder por mais dois meses? Quer dizer, se aposenta da pior forma possível? Porque ele não ganha mais, pra nada. Se aposenta da pior forma possível? Aí eu me pergunto, o que ele vai fazer nesses dois meses? Chama a atenção pro Tribunal de Contas do Estado do Amazonas? Chama a atenção pro Ministério Público Estadual? Que abram o olho e fiscalizem as contas? Porque já estava, a discussão toda, tava na questão do limite prudencial, o limite de alerta, o limite prudencial. Ele já tava no limite prudencial. Vai fazer o que nesses dois últimos meses? Não vai ter dinheiro pra pagar funcionários, gente. Tem décimo terceiro pra pagar do funcionário público estadual ainda. Segunda parcela, agora que vai cair em dezembro. Vai pagar o funcionário público estadual? Como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar isso? Tem uma equipe, tem uma equipe de transição pra poder acompanhar isso. E aí, o que tem que fazer? Tem que bloquear, não pode mais liberar pagamento, não. Já tava no limite. O candidato, o governador eleito vai assumir um governo já sem dinheiro nenhum pra pagar funcionário? pra pagar funcionário. Tem ainda uma folha de décimo terceiro, segunda parcela do décimo terceiro que vai ter que ser paga agora em dezembro. E já tava no limite. Limite prudencial que ele dizia nos debates lá, não, limite prudencial é legal, é legal, mas já tá ali no limite pra bloquear tudo. Não pode deixar desse jeito. Doze horas e quinze minutos. Tem uma mensagem do WhatsApp aqui? Vamos ouvir aqui a mensagem do WhatsApp? Vou ouvir. Vou ouvir não, vamos ler. Aconteceu o mesmo aqui na rua São Gonçalo, no Monte das Oliveiras. Eles jogaram um pouco de asfalto e foram embora. E aqui do lado esquerdo você vê as mensagens chegando o tempo todo. Monte das Oliveiras também. Botou o Monte das Oliveiras porque eu tava aqui fazendo a conta no dedo, né? União da Vitória, Parque São Pedro, Monte das Oliveiras que a gente trouxe agora, Cacau Pireira, todos esses municípios, Santa e Telvina também foi falado aqui, todos esses municípios, todos esses bairros e municípios, porque a gente tem também Cacau Pireira, reclamando que o governador do estado foi lá tentar fazer asfalto eleitoreiro na famosa, né, história de querer ganhar as eleições na marra, jogou um monte de asfalto na rua, jogou piche e agora, olha a situação, aqui no Nova Cidade também, eles estão tirando os equipamentos da Avenida Nepal e não terminaram o serviço. Se vierem, se vierem ainda hoje, vão gravar eles tirando os equipamentos, ó. Diretor, organiza isso aí com o Ponteira Espectador pra mandar a equipe hoje lá, porque isso é feio demais, não pode fazer a população de gato e sapato, não pode brincar, não é a democracia? A população não escolhe em quem ela quer votar? Não é assim que funciona? A população escolhe em quem ela quer votar e você não pode ficar aborrecido. Foi a escolha da população. Agora vai lá e tira o maquinário todo, castiga o morador, castiga o manauense, porque isso aqui tá de castigo, né? Botou todo mundo de castigo porque não votou nele. É isso que a gente tá vendo. Como é que tira desse jeito as máquinas? Já tava sem dinheiro pra fazer, inventou de se meter na competência da prefeitura, fez uma bagunça em vários bairros da cidade, em vários municípios, em vários bairros, em várias ruas da cidade e agora deixa o morador à mercê da própria sorte. Ô, te falar, viu? Que fim triste. A gente se arruma uma casa. Ele tá fazendo a bagunça na casa. Ainda tá fazendo bagunça na casa das pessoas. Tá fazendo bagunça na casa das pessoas. O diretor tá dizendo o quê? Olha como! Sem a máquina na minha mão. Tem gente chateada que eu tô falando. Presta atenção que eu vou dizer. Eu vou falar aqui. Tem gente chateada dizendo que eu tô falando e que pensa que é fácil. Manda eu ir lá fazer. Como é que eu vou fazer que eu não sou governadora, eu não sou nada? Sou funcionária, sou seletista. Hã? Não tem como eu fazer, não. Quem tem que fazer é quem tá com a máquina na mão, meu filho. Quem tem que fazer é quem é que tá com a máquina. Quem tá com a máquina é ele. Se não podia fazer, porque começou. Porque eu não começo o serviço que não é da minha competência pra não terminar. Ele sabia que ele não ia conseguir terminar. Pra que começou? pra que foi lá raspar a rua de todo mundo, jogar asfalto, jogar piste e deixar assim? Pra que foi fazer isso? Hã? Imagina no interior que não tem agora lá no interior, não tem massa pra falar lá no interior do estado. Imagina. Vou falar. Isso tá feio. Vai me dizer que tá bonito isso. Vai me dizer que isso aqui tá bonito. Ainda bem que Paritista e Itadeu de Souza pra trazer reclamação de Itadeu de Souza. E se Deus quiser, todos os municípios do estado vai chegar ao sinal da TV em tempo e aí eu vou falar. Aí eu vou falar porque vai ter correspondente em cada município e aí eu vou falar. Vou falar. Não adianta. A não ser que o diretor me mande calar a boca. Ele pode fazer isso. É pra calar a boca, diretor? Não. Então pronto. Não vou calar minha boca. Vou falar. 12 horas e 18 minutos. Põe no WhatsApp pra mim aqui. Vão paraíso também. Põe aqui o WhatsApp. Aqui no Valparaíso 2, fronteira com o bairro Cidade de Deus tá do mesmo jeito. Começaram a obra, as máquinas estavam aqui, depois da eleição sumiram. As ruas estão intrafegáveis. Desvia de um buraco e cai no outro. Não, não pode falar. Né? Não é isso que o telespectador quer, o eleitor? O eleitor tá dizendo pra mim aí, né? Não pode falar. Não pode falar. Vou falar. Porque eu sou eleitora. Eu votei no dia 28. Eu moro aqui. Moro. Eu vivo nessa cidade. Eu vou falar. Como qualquer pessoa que tem o direito de falar. E eu vou falar. Porque a gente não pode ver esses moradores com as ruas raspadas, com o piste jogado no meio da rua à calçada do morador. O morador vai lá, faz o declive bonitinho, faz a rampa pra poder entrar com o carro. vê o funcionário do governo, corta a rampa dele e deixa o problema pra ele resolver. Ele vai ter que gastar dinheiro. Ah, pelo amor de Deus. Eu não vou ficar calada. Põe no WhatsApp pra mim aqui que tem outra reclamação aqui no WhatsApp. Ah, tá bom. Obrigada. Mas não faço mais do que a minha obrigação, não. Eu não faço mais do que a minha obrigação. Eu tenho obrigação de falar. Tenho obrigação de falar. 992-07-0090. Gesiel achou o botão de palmas, né? Gesiel achou o botão de palmas. Calma, Maria do Bairro. Ele fica largando isso aqui o tempo todo aqui do meu pé, do meu ouvido. 992-07-0090 é o WhatsApp pra você manter contato com a gente e mandar sua reclamação. Mandar sua reclamação. 12 horas e 20 minutos. Eu tô doida pra ver Cabrini. Cabrini já chegou? Roberto Cabrini? Tá chegando, Roberto Cabrini? Ninguém vai comprar sal pra entregar lá, não. Roberto Cabrini está vindo à cidade com o Conexão Repórter e tudo. Já tô mandando até vir com o Conexão Repórter também, tá? E olha, jornalismo investigativo. Você quer saber outras informações do Roberto Cabrini? Não sou eu que vou dizer. As informações estão lá nas nossas redes sociais. Então, outras informações sobre a palestra de Roberto Cabrini sobre jornalismo investigativo você encontra no Facebook TV em Tempo e no Instagram arroba TV em Tempo online. TV em Tempo tá trazendo o Roberto Cabrini pra que você veja o jornalismo sério, jornalismo investigativo. Saber quem é esse homem e o que esse homem tem pra trazer pra gente. Jornalismo investigativo no Amazonas. Conexão Repórter. Conexão Repórter. E a gente vai tá junto com ele lá. A gente vai tá junto com ele lá no dia da palestra. E você que é estudante, você que é jornalista, você que é estagiando ou que está pensando em entrar na carreira, pode ir lá assistir Roberto Cabrini porque, pássimo em você, sabe quanto custa? Sabe quanto custa? Dois quilos de alimentos não perecíveis. Dois quilos. Porque a gente fez uma parceria com o Roberto Cabrini. A TV em Tempo tá arcando com todas as despesas e vai dar pra você a oportunidade de você conhecer toda essa experiência de Roberto Cabrini, todas essas informações que Roberto Cabrini tem pra trazer pra gente e a TV em Tempo tá lhe proporcionando isso. O que você vai ter que pagar? Vai levar só dois quilos de alimentos não perecíveis pra poder a gente entregar numa instituição de caridade depois porque esse é o compromisso da TV em Tempo. Colaborar com a informação, colaborar com a notícia, colaborar com dados pra que você do outro lado fique bem informado e também colabora com quem precisa, colabora com as instituições de caridade. E por falar nisso, a TV em Tempo também tá em parceria com a SBT pra colaborar com a ACD. Quer saber como é que contribui com a ACD no Teleton desse ano de 2018? Fica ligado no recado. Gente, a campanha Teleton 2018 começou e você também já pode começar a fazer a diferença nas vidas de milhares de pacientes da ACD por todo o Brasil. A campanha Teleton vai até os dias 9 e 10 de novembro quando o programa Teleton vai ao ar e lá nós alcançaremos nosso maior objetivo que é bater a meta e ajudar os pacientes da ACD. Mas é aqui, hoje, agora que a gente começa a caminhar na direção desse objetivo. E eu te convido a vir com a gente. Os canais de doação já estão abertos e está ainda mais fácil doar. Olha como é que é fácil fazer o bem. Quer doar e seu telefone é pós-pago? Ligue 0500 12345 05 e doe 5 reais ou 0500 12345 20 e doe 20 reais. Pode doar um pouco mais? Ligue 0500 12345 40 e doe 40 reais. A doação é debitada na fatura do seu telefone. Mas se o seu telefone é pré-pago, não tem problema. Você pode acessar o teletom.org.br e doar com o boleto bancário, cartão de crédito e até débito em conta. Vamos juntos fazer um teletom extraordinário. Viu só como é que é fácil fazer a sua doação? Então doe agora e vamos juntos fazer um teletom extraordinário. E aí E aí E aí E aí Obrigado.